É o seguinte, eu vou querer uma luz aqui, mais dois figurantes passando, tá? Esse vai ser o foco, quando vocês estiverem com tudo pronto a gente começa, beleza? Então galera, é o seguinte, eu quero que esse comercial tenha o espírito do produto, bem pra cima, bem up mesmo, tá? Como a gente sabe no roteiro, o Daniel Almeida vai interpretar um cara que tá bem cansado, bem lento, e eu quero uma interpretação bem ralentada, bem pra baixo mesmo, pra contrastar com a Mari, que tá vindo bem motivada, bem pra cima, porque toma wake, e eu quero essa diferença na interpretação, tá ok? E vocês são os queridinhos do Brasil, tenho certeza que vocês vão conseguir. Então vamos lá, vamos começar a maquiagem, tá pronta? Ok, vamos lá, roda som, roda câmera. Melita Wake, cena 1, take 1. Vamos lá então galera, prepara... A ação! Esse dia nunca vai acabar, gente. Ei, cola comigo. Mas como? Corta! Alguém avisa pra ele que não é pra olhar pra câmera? Foi o Falcão que olhou, foi tu que olhou? Foi eu? Vamos lá galera, vamos fazer de novo, posição inicial. Silêncio. Vamos lá galera, preparou, vamos mais uma. Ação! Parece que o dia nunca vai acabar, gente. Ei, cola comigo. Mas como? Eu tô tão cansado. Como é que você consegue ficar tão animado a cena elétrica? Peraí, 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 corta, corta, corta. Caramba, avisa pro rapaz que não é pra ele interagir com os outros atores. Ih, desculpa, agora eu me empolguei mesmo. Difícil, hein? Vamos galera, mais uma, preparou, silêncio, por favor. Ação! Ei, cola comigo. Mas como? Eu tô tão cansado. Como é que você consegue ficar tão animado a cena elétrica? Peraí, 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 corta, 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 corta. Esse cara tá de sacada, né? Quem deu o produto pra ele? Ué, eu tava no camarim ali, eu não resisti e peguei pra tomar um isso aqui. Aí eu falei, vou fazer o estagiário então que tá segurando o produto aqui na cena. Não! Pelo menos. Larga o produto. Gente, a próxima gracinha eu vou te tirar do set, combinado? Não, mas olha só, então desculpa então, porque eu achei bem gostoso mesmo. Tá aprovado, viu gente? Tá bom, tá bom, beleza, beleza. Vamos lá gente, posição inicial. E chamou esse cara. Vamos lá galera, prepara. Olha só, antes de começar então, será que eu posso bater uma foto com ele rapidinho aqui? Que eu sou muito fã desse cara. Ele fez aquela novela que ele morri, me emocionei pra caramba, chorei pra caramba. E a namoragem no Brasil também. Olha só, depois da gravação você tira quantas selfies você quiser. Agora a gente vai gravar. Peraí, solta o nosso ator, por favor. Mas como eu tô tão cansado? Por que de onde você tira tanta energia aí? Você tá sempre animada, alegre, sorridente, dando conta do trabalho? Como? É que eu tenho uma visão positiva da vida. E toda vez que eu preciso dar um up, eu tenho sempre em mãos o meu wake. Corta! O que? Aí ó, senti falta de naturalidade aí nessa cena aí. Não sei se é dicção, alguma coisa que tá faltando em você aí. E a maquiagem tá, o brilho tá batendo aqui. Olha só, sai do set agora. Não, mas só pra ajudar mesmo pra gente sentir... Se você não sair agora, eu vou chamar a segurança, tá me entendendo? Não, não precisa disso não, pô. Pra que violência? Tem minhas pernas aqui... Sai! Ih, eu hein, tá nervoso? Aqui ó, pra tu parar. Vamos lá gente, desculpa. Vamos lá, mais uma vez. Posição inicial. Ok galera, vamos lá, preparou. Não, pode continuar, pode continuar, pode continuar. Não vou atrapalhar não. É que eu moro longe, eu não peguei o Moca, eu vou tomar no meio do caminho. Meu tio Paulinho tá com gota. Vou aproveitar e levar alguns pra eles também. Aí o passarinho também tá sem ação. Vou passar ainda no pet shop, comprar as coisas ainda. Sabe como é que é complicado pra caramba. Mas gente, obrigado por tu, vocês foram maravilhosos comigo. Esse aqui é maravilhoso de caramelo. Segurança! Que que é isso? Pera aí. Vamos começar então, charutos. Quero que você pegue a bênção de tudo. Vamos começar a fazer um cinema nacional brasileiro aqui. Agora é a cena mais importante do filme Lala Realengo. Carlos, quero que você comece a cena com gás. Com gás, dando seu bife, com energia pra lá em cima. Muita coisa não tá no roteiro, eu quero surpresa. A plateia gosta de surpresa, gosta de bom. Fazer apoteosa, essa porra é desse roteiro. Antes de imaginar, eu queria botar uma pessoa vindo aqui só pra te dar um oi pra você não ficar muito vendido. Ô figurante, chega pra cá, você tá dispensado. Quero que você... Começou a cena, você chega, fala oi. Fala oi pro Carlos, Carlos Calisto. Esse aqui é o nosso ator que jogou vários prêmios mundiais, Faustão, tudo mesmo. Você jogou, deu oi pra ele e foi embora. Carlos, chegou a seguinte, seu personagem vai ter uma descoberta incrível. Vai ser revelado o que ele fica querendo. Ô, seu diretor, só uma pergunte, o meu oi, eu conheço ele, assim, nós somos amigos, porque o conhecimento de vista é só um oi, mas você é amigão, é oi. Não depende, não depende, vai chegar aqui, vai ter um oi pra ele e vai embora. É só isso que você vai fazer. É que faz diferença pro meu personagem saber disso, eu queria muito saber. Você não tem personagem, você não tem personagem. Tem coisa que você vai chegar aqui, pegar a tua coisa, eu vou deixar a figura e vai embora. É isso. Carlos, sua revelação tem que ser bombástica. Quero concentração pra você chegar aqui, bum! É isso que eu quero que você faça. Prepara? É, antes de começar, só uma pergunta. Eu não vejo ele há muito tempo, eu ouvi recentemente, porque se eu não vejo há muito tempo, vai ser um oi, 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 mais saudoso, assim, sobre oi. Vocês se viram na feira de acari, comprando coisas, passando, 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 ah, oi, beleza, acabou e tchau. São conhecidos. Quando, quando? Não sei, meu querido, não se faça a menor ideia do tempo, estamos sem tempo aqui, estamos sem nada, não irrita, não me irrita. Perfeito, começamos agora, roda Moreninho, cena, perfeito. Plano 3 tem 1. Linda, maravilhosa, Charlene, vamos lá, prepara, roda som, roda luz, roda a câmera, ação! Querida, o que que é isso? O que que é isso? Que eu chamo o figurante aqui pra gente juntar o personagem. É porque na minha cabeça o meu personagem acabou de perder o pai. Eu não sei o personagem, a gente não tem pai. Eu sou. Não interessa, independe se você... Faz diferença. Não faz diferença, foi criado por um casal de gorilas, isso não interessa. Quero que você venha aqui, dê oi pro artista e vai embora. Tá? Preparou, rodou e foi. Plano 3, take 2. Linda, maravilhosa, decidida, foi, ação! Foi. Corta! O que significa isso? É porque o meu personagem é apaixonado por ele, porque os pais dele... Não interessa, agarrou o artista contemporâneo moderníssimo! Sai do meu estúdio! Lagrimossete! Deixa o figurino aí, vai embora! Pega a sua van! Palma de Deus! Outra pessoa, até essa aqui! Rapaz, você consegue fazer isso? Pelo amor de Deus, vamos decepcionar. Filêncio nos estúdios! Plano 3, take 3. Maravilha, Charlene, vamos lá! Preparou... A... Zão! Oi! Corta! Mas que porcaria chafurdaria essa? O que significa isso aqui? É que, na verdade, é um personagem super-herói disfarçado. Ele viajou no tempo... Não tem super-herói inter-disfarço no tempo, não tem nada! Sai daqui imediatamente! Corta! Traga o Lucas Luco! Pô, meu parceiro. Desce um pão na chapa e um pingado pra mim, por favor. Ou... Tu é o Roberto Ferreira, não é? Sou eu, sim. Gente, o Roberto Ferreira tá aqui! Cara, eu sou muito fã do teu trabalho, Roberto! Desculpa, amigo. Acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Que confundindo o quê? Aí o cara ainda é humilde, hein? Tu não é o Roberto Ferreira figurante? Não é tu que fez o pipoqueiro da pracinha na novela Cara Metade? Não é tu que fez também o pedestre que atravessava a rua no novo comercial do Banco Summer? Não é tu agora que tá fazendo o segurança do shopping que passa lá no fundo no filme novo do Moacir Carvalho? Eu sou teu fã, Roberto! Esse sou eu, sim. Mas... Desculpa, eu tô te devendo alguma coisa? Dinheiro? Que tudo vai receber agora dia 5 ainda? Tu tá devendo o quê, cara? O que tá te devendo sou eu, pô! Eu sou teu fã desde quando tu passou no fundo do corredor lá do Múltipla Escolha, Malhação 99! Caraca, cara! Que legal! Pô, não sabia que tinha gente que valorizava o nosso trabalho assim, não, pô! Tu é um gênio, hein? Tu é um gênio! Sei modesto que tu é gênio! Aquele trabalho da fila do banco, aquilo ali é prêmio! É mesmo? Melhor figurante que eu já vi na minha vida! Pô, maravilhoso! Será que você me dava a honra de ver a cena da fila do banco? Marquinha no meio da rua, né? É, pô! Dá uma palinha pra gente, vai lá! Monstro! Gênio trabalhando aqui, galera! Gigante! O melhor que a gente tem! A gente se esforça, né? É lógico também que esse trabalho é fruto de muito tempo de carreira, né? A gente vai aprendendo! Eu preciso registrar isso aqui, cara! A Marlene vai ficar doida quando ela souber que eu te conheci! Já que você é meu fã de falar agora, na próxima novela eu vou contracenar com Tony Ramos! Tony Ramos? Que f***a, Roberto! O que que tu vai fazer? Tu vai abrir porta, vai entregar uma carta? Eu vou ser médico! Tem até fala, pô! Como assim? Fala? Fala! Tem duas falas, pô! Ué, tu... Tu não vai ser mais figurante, não? Não, não, não! Agora eu sou... Eleco de apoio! Vendido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!